Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de Biologia para Vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje, uma videoaula muito importante. Introdução à Parasitologia. Pra quem não sabe, eu estudei Biologia lá na Universidade Federal de Pelotas. Foram cinco anos de graduação. Lá são cinco anos. Quando eu me formei, eu emendei o mestrado em Parasitologia, que foram mais dois anos. Então, isso aqui é lindo, é charmoso, eu adoro todos esses assuntos. Muito embora, Parasitologia seja algo nojento, um pouco complicado. Aí tem a Parasitologia Veterinária, que tem... Se a Parasitologia Humana já é um pouco complicada, imagina a Parasitologia Veterinária. E lá, claro, que no mestrado a gente tem que estudar tudo. Bah! O troço era pegado. Mas aqui, gente, eu trouxe os principais conceitos que você tem que entender, tem que saber pra estudar as doenças parasitárias em si. Então, eu vou levar essa aula aqui numa boa, tá? Não te assustar, professor. Olha, com um quadro cheio, é muito conceito. Não, gente. Vamos lá. Vamos com muita calma. Então, eu quero levar essa aula bem tranquilinho. Primeiro, vamos lá, gente. O que é a Parasitologia? Fácil. É o estudo dos parasitas. Ou o estudo do parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica. Lembra que quando a gente estuda as relações ecológicas, tem a predação, canibalismo, várias e várias. Entre elas, o parasitismo. Essa, o parasitismo, ela é classificada como uma espécie, que é o parasita, se beneficia de outra espécie, que é o hospedeiro, prejudicando necessariamente o hospedeiro. Imagina só, um piolho. Ah, você tem piolho. Ah, professor, o piolho me prejudica. Claro, o piolho está na tua cabeça, está conseguindo alimento, sugando teu sangue ali, ele está se beneficiando, o parasita está se dando bem, enquanto que você está sendo hospedeiro, e aí está se dando mal. Porque, ah, professor, mas um piolho não vai me causar mal? Claro que causa. Tira recurso. Por mais que seja mínimo, ela está tirando recurso. É óbvio que um piolho é uma parasitose que 99,9% das vezes não é grave. O que pode acontecer, se tu tiver muitos piolhos ou coçados demais, tem infecções secundárias. Mas existem outras parasitórias, como é o caso da malária, que é a doença parasitária que mais mata no mundo. Chega a ser um milhão, perto disso, um milhão de mortes, sobretudo na África, que é uma doença parasitária que está acontecendo. Então é muito importante, a gente tem que entender, de quem vai fazer qualquer curso na área da saúde, farmácia, medicina, enfermagem, biomedicina, biologia, todas as outras, eu não vou esquecer de citar uma outra, mas todas as disciplinas, todas as profissões que envolvem alguma área de saúde, tem que obrigatoriamente conhecer. Gente, você pegar, por exemplo, a ascaridíase. A ascaridíase é uma doença muito comum. Talvez hoje, aproximadamente um bilhão, um bilhão de pessoas no mundo tem ascaridíase. Como é que a gente não vai estudar isso? Tinha que ser muito mais disseminada essa informação, em comerciais, em conscientização, e principalmente, quando se estuda parasitologia, a gente tem que entender o papel extremamente importante que deveria, do Estado, dos governantes, dos prefeitos, do presidente. Para quê? Essas doenças, as doenças parasitárias, elas podem ser prevenidas, a grande parte delas, com medidas muito simples, que é um simples saneamento básico. Ou tratar os doentes é algo muito simples. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por serem doenças, muitas parasitoses, que são intestinais, por exemplo, a ascaridíase, elas são, muitas vezes, negligenciadas. Ok? Então, aqui nós vamos falar de todos esses conceitos, dos grupos. Quando a gente estuda parasitologia, te liga. Ah, professor, tem prova de parasitologia. O que eu tenho que estudar? Primeira coisa, você tem que saber o ciclo do parasita. Por quê? Se você conhece o ciclo, e aí que vem o conhecimento, como eu estava falando para vocês, você, sabendo o ciclo, você sabe como previne. Ou, no mínimo, sabe como quebrar o ciclo. Ora, imagina, se você pegar a esquistossomose, que é uma parasitose, que depende de um caramujo. Uma pessoa que tem esquistossomose, defeca as fezes, caem na água, sai uma larvinha, vai no caramujo, do caramujo sai e penetra na pessoa. Então, basta a pessoa não soltar o seu sorete na água, ou seja, ter saneamento básico, que você quebra o ciclo. Ou, eliminar o caramujo, coitado dele, mas sim, é uma medida para evitar a esquistossomose. Então, tem que entender o ciclo. Outra, se você está na graduação, no ensino médio é muito difícil, mas na graduação, você tem que saber conhecer a morfologia do parasita. É muito importante também, você sabe que tipo, claro, depende muito do grupo. Tem que saber a fisiologia também, todo o funcionamento, dependendo do parasita, e também da interação desse parasita no organismo hospedeiro. E a proflaxia, que eu vou falar para vocês que a proflaxia está aqui, mas tem que conhecer. Aguarda aí que eu já vou falar para vocês. Então, olha só, gente. Dentro dessa linda disciplina, existem alguns grupos de parasita. Tem gente que acha que parasita é só verme. Não. Verme é um grupo. Mas olha só. Protozoários, eles estão dentro da parasitologia clássica. Repara que vírus e bactérias não entram na parasitologia clássica. Eu até te recomendo muito, depois dessa aula, você assistir a minha aula de introdução à microbiologia. Por quê? Porque, gente, se trata de doença. Então, muitos termos, eles são usados tanto para parasitologia quanto para microbiologia. Mas você deve se lembrar que vírus... Fala, professor, certa vez eu estava lendo, estudando, e dizia que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Está certo. É uma informação verdadeira. Só que os vírus e as bactérias não fazem parte da parasitologia clássica, dessa escola clássica de parasitologia. Ok? Muito embora, é óbvio, se você é da área da saúde, também tem que estudar a microbiologia. Protozoários, por exemplo. Ah, malária. Como eu disse para vocês. Toxoplasmosa. Giardias. Tem muitas. Amebias e muitas doenças causadas por protozoários, né? Que envolvem na parasitologia. Depois tem os platelmentos, que são vermes de corpo achatado. Como é o caso da tênia solitária, que a gente tanto fala. Os nemateumintos, que são vermes com corpo cilíndrico, compridos e com as extremidades afiladas. É o caso da lombriga. Aracnides. Você fala, ah, professor, tem aranhas? Não, não são aranhas. São aracnides. São parentes das aranhas. Por exemplo, a sarna. A sarna é uma parasitose causada por um aracnide. Bem pequenininho. Ele cava na tua pele, coloca os ovos daquela coceira insuportável. A pessoa se coce, sobretudo nas articulações, onde é mais quentinha a pele e tal. Insetos. Ah, não, pessoal. Agora me caímos no teatro do bolso. Existe inseto parasita, mas, claro, o piolho. O piolho é um clássico exemplo. O chato, o piolho de cabeça, o piolho do corpo. São insetos que causam. E, claro, também tem as moscas. Uma mosca que causa miías, pega a cocriomia, o minivórax. É uma mosca que faz aquelas bicheiras, inferidas. O troço é horrível. São insetos que fazem parte da parasitologia clássica. Esse aqui poucos conhecem. Eu coloquei por último aqui, velhinha, vou colocar. Que é um grupo chamado nematomorfa. São vermes muito semelhantes aos nematomitos, mas não são nematomitos. Esses aqui, dá uma pausa no vídeo agora. Não fecha, tá? Dá uma pausa. Claro, se inscreve no canal, dá o like, eles troçam tudo mais. Só pausa o vídeo. E vai lá no próprio YouTube e coloca assim, nematomorfa. Ou coloca verme em insetos. Sabe? O troço é uma das coisas mais nojentas. Vai pegar, sobretudo, os gafanhotos. O gafanhoto desse tamanho, ele inta. Olha só o que esse verme aqui que ele modifica. Faz o gafanhoto tipo um zumbi. Esse gafanhoto se suicida. Ele se atira literalmente em água, em poça da água, em rios. E quando ele se atira, o verme sai. Cara, imagina o gafanhoto desse tamanho. Esse nematomorfa vai saindo gigantesco do bicho. É nojento, fica agoniado. Como é que ele estava vivo com um bicho tão grande dentro dele, né? Mas por que ele faz isso? Porque ele precisa ir para o ambiente aquático para continuar a sua multiplicação. Então, nematomorfa, pesquisa aí que é um bizu muito embora para o Enem, para os vestibulares, isso aí não é cobrado. Só para quem está no curso superior agora. Gente, então aqui nós vamos trabalhar conceitos, tá? Eu não vou ficar, ah, tem que decorar tudo, não, tem que entender. Por isso eu vou explicar o conceito, vou dar a palavrinha chave aqui para você, na hora da prova, na hora que você vai estudando, você vai falar, pá, você estava lindo aqui, uma coisa, você falou, sabe, ectoparasita, o que é isso? Bom, a partir de agora você vai saber. Tá, e claro, é muito importante, todos esses conceitos que eu coloquei aqui, é muito legal você copiar. Como eu fiz aqui, o resuminho, beleza? Porque daí você vai ter o teu dicionário de parasitologia, e essa é uma introdução, depois quando você estiver estudando as aulas específicas, você se lembra quando o teu professor, quando a prova, quando o livro, mencionar qualquer uma dessas palavras. Aí tu me pergunta, professor, existem outras palavras? Claro, se a gente ficar classificando aqui, a gente vai botar, vai chegar nos 50, nos 100, tranquilo. Portanto, essas são as importantes para você estudar parasitologia. Agora, se você vai fazer mestrado, doutorado, o que quiser, sabe, PhD em parasitologia, você talvez tenha que conhecer outros conceitos, sobretudo se você vai trabalhar em exames, ah, vou trabalhar em exames laboratoriais, talvez alguns conceitos ali também sejam importantes, tá? De antemão, vamos nessa. Conceitos, ectoparasita, ecto são parasitas pela parte de fora, por exemplo, o piolho, ele está dentro de você, não está fora, então ectoparasita são parasitas que estão fora do hospedeiro, não dependem 100% metabolicamente do hospedeiro. Depois tem o endo, endo é dentro, endoparasita são aqueles que estão dentro do hospedeiro, por exemplo, a lombriga. Órgão de eleição, quando a tua prova fala, qual é o órgão de eleição do Ascaris lumbricóides? Órgão de eleição é onde o parasita escolhe, evolutivamente fixou-se, na parte adulta, na fase adulta da vida dele, portanto, o órgão de eleição é como se fosse um motel, o motel para o parasita, é onde ele vai acasarar e ele vai estar adulto lá. Então, o órgão de eleição é onde vive o parasita adulto e onde ele é acasado. Por exemplo, o Ascaris lumbricóides, a lombriga, tem o seu órgão de eleição, o intestino delgado. Tranquilo? Ciclo. Quanto ao ciclo, poderia falar parasita monoxeno ou ciclo monoxeno. Mono é um. Então, quando a tua prova fala de ciclo ou de parasita monoxeno, são aqueles parasitas que só possuem um hospedeiro. Por exemplo, o Ascaris lumbricóides. Você não vai ver o Ascaris saindo de mim, de mim, uma pessoa que está com a lombriga, sai, defeca ali, aí pega num cachorro que sai para outro hospedeiro que volta para nós. Não. É de ser humano para ser humano. Então, é monoxeno. Quando o ciclo é heteroxeno, significa diferentes hospedeiros, no mínimo dois. Por exemplo, já falei para vocês, a esquistossomose. Nós somos o parasita, o hospedeiro definitivo e o caramujo, o hospedeiro intermediário. Isso é muito importante você saber também. Então, o hospedeiro definitivo é aquele que abriga o parasita na fase adulta. Então, poxa, se você, o parasita está dentro de você e ele está multiplicando, está na fase adulta, você está sendo o hospedeiro definitivo. No caso da esquistossomose, quando ele chega no caramujo, ele até se multiplica lá, não sexuadamente, mas se multiplica lá, ele, o caramujo, se torna o hospedeiro intermediário. Ou seja, a forma imatura, te liga, a forma imatura do parasita chegou no caramujo, por mais que ele se multiplique, ele sai do caramujo e aí vai para o hospedeiro definitivo que seríamos nós. Beleza? Aí tem a forma infectante. É importante saber também. Gente, o que é a forma infectante? Pensa assim, tem uma lombriga. Ah, a pessoa defecou a lombrica ali, tem uma lombriga. Pega a lombriga. Pá, isso aqui é nojento. Dá ela aqui, e come ela. Tu não vai ficar com as caridias. Ela não vai sobreviver à passagem do estômago, o ácido gástrico, para chegar no intestino e sobreviver, não. A forma infectante normalmente é larva. Larva que pode estar no primeiro estágio, a gente chama de L1, no segundo, L2, no terceiro, L3. E esta é a forma infectante. Nunca vai ser, nunca diga nunca, mas não é o adulto. Geralmente será uma fase larval. Se vai ser no primeiro estágio, no segundo, no terceiro, no quarto, depende do parasita em questão. Essa é a forma infectante. O que é um portador? Pessoal, um portador é aquele que tenha parasitose, só que está sem sintomas, os sintomas são extremamente brandos. Isso pode acontecer. Imagina uma pessoa que é portadora da doença de Chagas. Ele é portador, ele tem a doença de Chagas, mas não está com sintomas, está na fase crônica. Fica há anos, às vezes décadas, a vida inteira, sem desenvolver sintomas, mas é portador. Ok? Nesse caso, em alguns casos, o portador pode transmitir, eu botei em trás, porque não é ele que vai se transmitir, mas ele pode servir como chega um mosquitinho, pica dependendo da doença e passa para outra pessoa. Ele pode fazer dessa forma. Ou, enfim, vamos lá que depois eu vou completar o portador com um reservatório aqui. Vamos lá. Dez, parasita obrigatório. Repara que eu coloco parasito, porque o parasito eu me refiro ao parasito, ao parasita, então ficou confuso. O parasito é o organismo em si, o parasito. Quando a gente fala de parasita, a gente envolve uma palavra genérica. Então, quando você se especifica, você está especificando o organismo, você pode chamar de parasito. Beleza? Então, o parasito obrigatório é aquele que não vive fora do hospedeiro. Só está sempre, sempre, o ciclo dele está lá. Se ele sai, ele vai morrer. Aí, o parasito facultativo, olha só, ele pode viver fora do hospedeiro. Pode acontecer. Parasito acidental, isso é importante. imagina só, um verme, toxocara, que ele vai parasitar cachorros. Ele não parasita a gente. Só que, de repente, acidentalmente, uma criança pegou essa verminose. Poxa, não é, o parasita não está feliz ali. Não é o parasito, não é o hospedeiro definitivo dele. Então, nesse caso, é acidental. Parasito errático, quando a parasita, imagina, quando essa parasita, você está com uma parasitose, e esse parasita não está no órgão de eleição dele, na forma adulta, ele é, ele está na forma errática. Te liga só. Bah, vou te contar uma. Pega o ascarus umbricodes. Como eu falei para vocês anteriormente, ele vai parasitar o intestino delgado. Tranquilamente. Onde ele gosta, é a parte que ele fica, que ele elege, é o seu órgão de eleição. Só que, em alguns casos, ele pode penetrar no apêndice, causando apendicite, ascarus errático. Pode pegar em ductos, do fígado, ascarus errático. Pode parasitar, pode sair pelo nariz, pode ficar em outras partes. Isso acontece. Ele está na forma adulta. E, fora do órgão de eleição, a gente fala que é errático. Beleza? Tranquilinho. Parasito periódico. Ele parasita, sai fora. Parasita, sai fora. Quem é que faz isso? Imagina um mosquito. Mosquito que empica, não é um mosquito macho, a mosqueta fêmea. Por quê? É a fêmea que tem que amadurecer os ovos, que ela está em desenvolvimento, então ela precisa dos nutrientes do sangue. Então, ela pica, por exemplo, sai. Aí, não está mais no hospedeiro. Aí, vai lá e pica de novo. Ou seja, ela se torna periódica. É um parasita periódico. Hemoparasita, se você ler essa palavrinha, ah, um hemoparasita é um parasita que vive no sangue. Dimorfismo sexual. É outra coisa que pega muito. Uma espécie pode ter dimorfismo sexual. Quando tem dimorfismo sexual, você olha ela e visivelmente você difere a fêmea do macho. É possível, às vezes, pelo tamanho. O macho, por exemplo, os nematomíticos, geralmente vão ter na porção posterior, o rabinho, a gente fala, a parte posterior dobradinha, que é para a cópula. Isso é um dimorfismo sexual. Vetor. Gente, vetor é muito importante. Vetor é aquele que transmite. Imagina que tem uma pessoa aqui, eu sou um mosquito, eu pico essa pessoa, estou com um parasita. Imagina a malária. Vou para outra pessoa e pico essa outra pessoa. Transmite e serviu de vetor. Importante. Normalmente, gente, normalmente o vetor é um artrópode, é um inseto artrópode. Mas pode ser também um molusco e tal, mas normalmente, não sempre é um artrópode. Vetor biológico. O vetor biológico é aquele no qual o parasita, ou parasitô, a gente fala das duas coisas, mas tá, parasitô é o mais certo, beleza? Ele pica, imagina o mosquito, e esse parasito começa a se multiplicar dentro do vetor. Então, ele é vetor biológico. Agora, o vetor pode ser mecânico. O que é um vetor mecânico? É aquele no qual o parasito não se multiplica. Então, literalmente, ele só carrega de um lado para o outro, mas não faz parte do desenvolvimento desse parasita. Beleza, beleza, beleza. Aqui, reservatório. Gente, o reservatório, para muitos parasitas, eles conseguem se perpetuar por causa dos reservatórios. Você imagina uma parasitose? Imagina o Askeres. O Askeres não tem reservatório, tá sempre em pessoas. Significa que se hoje, o mundo inteiro, sete, quase oito bilhões de pessoas hoje, tomar um medicamento que custa cinco a dez reais e depois de uma semana tomar o mesmo medicamento, você vai erradicar das pessoas o Askeres. E onde é que ele vai estar? Vai ter um animal silvestre que vai ser transmitido para nós? Não. O Askeres, ele está 100% na pessoa. Não tem. Agora, existem outros parasitas que ele está em pessoas ou em outros seres vivos e ele agora está sobrevivendo de forma com o seu reservatório, está sobrevivendo lá sem matar ele e tal, só que ele está se perpetuando. Porque ao ficar nos reservatórios e não matar os reservatórios, tem aquela sempre chance, tem sempre a chance de vir um mosquitinho ou vir um outro vetor, tirar do reservatório e carregar de novo para os hospedeiros. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante. Quando a doença envolve reservatórios, a gente sabe que erradicar ela é quase impossível. Tu pode controlar. Erradicar é quase impossível. Parasitoide. Gente, parasitoide é interessantíssimo. Normalmente, é um iminoptera, uma vespa. E essa vespa, cara, o troço é bizarro. Imagina que existe uma vespa que põe um ovo no mosquito. Retiro o que eu disse. Que põe um ovo em uma formiga. Tá tarde, gente. Eu estou cansado hoje. Está muito, muito tarde. Estou quebrado, mas estamos firmes aqui para gravar essa olhinha. Então imagina que o parasitoide, que é uma vespinha, põe um ovo na formiga. Esse ovo sai uma larvinha e essa larvinha começa a se alimentar da formiga. Quando está pronto, ela migra para a cabeça da formiga. Olha que doido. Vira a pulpa e depois de alguns dias sai da cabeça da formiga uma vez. E aí, por ser parasitoide, obrigatoriamente mata o hospedeiro. Existem lagartas de borboleta. Uma vez eu vi que pareciam uns grãozinhos de arroz em cima dela. Tudo aquilo era os casulinhos ali da metamorfose do imunóptero. Aí, claro que depois morre, eles matam. Quando eles saem do parasito, parece alien, sabe? Imagina os aliens ficarem na barriga assim do hospedeiro. Quando eles saem, acaba matando o hospedeiro. Então aliens não são parasitas. Aliens são parasitoides do filme. Aí tem parasitemia. Parasitemia, e sobretudo quem vai fazer exames laboratoriais, que vai trabalhar depois. Tu fala, ah, parasitemia, qual é a parasitemia? Parasitemia. É a carga parasitária no sangue de uma pessoa. Então se você vai fazer um exame, às vezes o médico pede a parasitemia. Patogenia. Gente, a patogenia, você fala, ah, qual é a patogenia dessa doença? Bom, é o nível de agressão que aquela doença, a patogenia, não é só para parasito, por isso que eu falo para vocês assistirem a aula de introdução à microbiologia. Então é o nível de agressão que aquela doença vai causar no seu hospedeiro. então existe todo um avanço, o período de incubação, período pré-patente, que é quando consegue detectar o parasita, né, em exames, tudo varia. Então você consegue controlar, tipo, ah, a gripe começa, depois de dois dias você vai ter dor de garganta, vai ter nariz escorrendo, depois de tantos dias acontece tal coisa, depois de tantos dias começa a curar, ou seja, é a patogenia. Ela pode ser muito patogênica, depois de dois dias já está mal, ou não, pode ser bem tranquilo a patogenia. Profilaxia, isso é importante que eu falei para você, gente, quando se estuda a parasitologia, na minha visão, entender o ciclo é importante, óbvio. A morfologia eu não acho quase nada importante, realmente não acho, a não ser que para quem é profissional, ou para quem estuda, quem pesquisa, aí tem que saber. A fisiologia é importante, mas agora a profilaxia é todas as medidas que visam diminuir, combater, erradicar, prevenir, controlar, tudo, é todas as medidas que envolvem isso. Então, se você conhece a profilaxia da teníase, das caridias, da ansilostomose, da malária, da doença de Chagas, você consegue diminuir, evitar, controlar que essa doença se dissemine. Então, todo mundo tinha que ter. E isso é o que acontece, normalmente em provas, em vestibular, em Enem, em prova de faculdade, no final das contas, o que ele pergunta para cada parasitose é a profilaxia. Mas aí é óbvio, você tem que saber o ciclo, porque sabendo o ciclo, você sabe como transmite, você sabe como controla, e obviamente você está sabendo a profilaxia. Anota isso, gente. Se tem uma coisa da parasitologia, e eu estou falando aqui, pô, estudei parasita, estudei parasitologia. Se tem uma coisa que você precisa saber de cada uma das parasitose que você estuda, é a profilaxia. Grava isso. E também, por fim, eu coloquei aqui epidemiologia. Epidemiologia é um ramo da medicina que estuda também os diferentes fatores de uma doença. Muito importante. Se estuda. Lá na UFPEL, tem curso, uma pós-graduação em epidemiologia, nível 7 do CAPES, a mais poderosa, porque você trabalha com banco de dados, e você faz aquelas pesquisas por corte, sabe? Você pega o pessoal que nasceu na década de 1980, ele começa a estudar a vida inteira dessas duas, três mil que eles selecionaram pessoas daquela década e vêem todo o avanço, estudam, pô, qual é o comportamento dessas pessoas, se fumou, se não fumou, se teve doença, se não teve. E aí você consegue 30 anos de pesquisa, trabalhar com todos esses resultados, todas essas, essa análise de dados e consequentemente você descobre muita coisa aí. Então epidemiologia também é muito importante você conhecer. Como eu disse pra vocês, eu poderia botar mais, só que não é tão importante. Pra uma prova, pro Enem, pro vestibular, pra tua faculdade, até pro mestrado, isso você tem que saber, tá? E assim, hoje eu tô bem cansado mesmo, eu gravei essa aula aqui porque vou contar, a aula já acabou, aqui já tem 23 minutos de aula, 24, mas a aula já acabou, tá gente? Então se você, ah, pessoal, acabou, pode fechar o vídeo. Agora se você quiser escutar mais dois minutinhos de eu falando, vai ser uma honra muito grande, tá? Eu tô bem cansado, muito, muito cansado, confesso, porque entre muitas coisas que tá acontecendo nesse 2020, muito estresse, muita dificuldade, muita, enfim, tudo isso que a gente vê, eu vim com uma carga de trabalho muito grande. Tanto é que hoje, pessoal, hoje é domingo, nem sei que dia é, 20 e poucos, 21 deve ser, 21, 22, 23, eu acho, caraca, hoje é dia 23, veja como eu tô mal, domingo, deve ser quase 10 da noite, porque era 9 e pouco quando eu entrei aqui pra gravar, eu tô muito cansado e tô aqui gravando porque toda segunda-feira eu publico um vídeo aqui no YouTube. Vai ter sessão, claro, nas férias, em dezembro, janeiro, ali eu não vou publicar toda segunda-feira, mas eu tenho esse compromisso e eu venho aqui firme e forte, mas eu confesso que eu tô muito cansado porque além de tudo isso, eu tô fazendo uma mudança, esse aqui é um estúdio muito pequenininho que eu tenho, que eu fiz com muito carinho, com muito amor, com muito charme, mas eu tô indo pra um outro apartamento no qual, como a gente faz um home office e eu gravo minhas aulas na minha própria casa com estúdio montado, eu tô me mudando, então eu tô registrando aqui pra vocês que desde 2017 eu gravo nesse cenário e a partir do vídeo da semana que vem será esse cenário que é o quadro no fundo, mas eu estaria em outro ambiente com uma iluminação melhor, talvez pra semana que vem a iluminação ainda não esteja das melhores porque a gente vai estar construindo ainda as luzes e tal, mas é uma honra muito grande, sabe, agora em agosto, esse mês de 2020, como eu falei pra vocês, o meu canal completou cinco anos, é uma alegria muito grande chegar nessa marca porque quando eu comecei meu canal em 2018, no final de 2018, em agosto de 2018 eu tinha acabado de defender o mestrado, tava morando aqui em Curitiba e eu queria abrir canal, eu queria abrir desde 2011, só que eu ainda tava na graduação, depois saí e fiz mestrado, cara, e daí eu só consegui começar o canal em agosto de 2015, depois de ter acabado o mestrado, porque cara, é escrever, dissertação, é pesquisar, é tudo isso, é ao mesmo tempo dando aula, eu dou aula, pessoal, desde 2009, eu entrei na faculdade em 2008, em 2009 eu entrei pra um cursinho beneficente, eu não ganhava nada, mas ganhava experiência, alegria e satisfação de dar aula, 2009, 2010, 2011 eu saio desse cursinho beneficente e entro pra uma outra escola no qual eu já trabalhava pra ganhar meus troquinhos lá, enquanto que eu fazia a graduação, me formei, fiz mestrado, junto com o mestrado eu trabalhava também, sempre foi muito suor, muito suor, aí eu só consegui abrir o canal depois, abrir o canal trabalhando em escolas aqui em Curitiba, muito suor, então eu compartilho com todos vocês e agradeço muito sempre todo o comentário de carinho, todo o like, toda a inscrição no canal e é isso gente, é um sonho realizado com muito suor, só que é só o começo, a gente vai melhorar muito sempre, visando melhorar, e por isso que eu ando muito cansado, trabalhando demais, manhã, tarde, noite, domingo ou domingo e ainda mais essa mudança, mas é isso, eu quero do fundo do meu coração agradecer, sempre o carinho de vocês é muito grande, aqui, lá no Instagram, agora estou com o TikTok, só que já faz tempo que eu não publico, porque por causa da mudança eu não consegui mais fazer nada e que as coisas ainda vão ficar cada vez mais próximas, a gente vai conseguir conversar muito mais, fazer lives, trocar ideia e com o projeto sempre melhorando, agora a última coisa que eu vou falar para vocês, essa reflexão que eu fiz, foi uma alegria, deixa eu só ver uma coisa, que os 29 minutos trava ali, já vai travar, essa alegria que eu compartilho com vocês de muito suor, eu gostaria também de fazer, de falar isso para vocês, não existe realização sem sacrifício, se o seu sonho é passar em medicina, que é o curso mais difícil, que a gente sempre dá esse exemplo, mas obviamente todos os outros tem curso também extremamente difícil, se teu sonho é aprovação, tu tens que suar para conseguir, não adianta, não adianta, vai, eu vou conseguir, imagina esse 2015, não, em 2016 eu abro o canal, aí em 2016, ah, vou publicar um vídeo, pô, mas domingo à noite, ah, não vou publicar semana, deixa para semana que vem, o sonho não se realiza, precisa de suor, não precisa se matar, sacrifício demais, mas precisa de organização, dedicação e foco, o que não é fácil, principalmente nesse, nesse momento que a gente vive, então, mais uma vez, tenha força, sempre, e conta comigo, esse trabalho que eu faço aqui, eu faço de coração, faço de amor, mesmo cansado, eu estou aqui, realmente, se eu pudesse escolher, eu gravaria amanhã da manhã, mas amanhã da manhã, estou com um caminhão, carregando as coisas, bem louco, isso aqui serve para a história também, para daqui a alguns anos, eu olhar esse vídeo no final, e ter esse desabafo com vocês, e acima de tudo, não é um desabafo somente, é um agradecimento, porque vocês, aqui, seguidores do Biologia do São Macunha, me tornam uma pessoa realizada, que estamos juntos, é isso, eu estou falando demais aqui, já estou zumbizando aqui no quartel, a gente fala, estou zumbizando, quando você começa a ver coisa, falar coisa sem néxula, mas enfim, se você assistiu até o final aí gente, coloque aí nos comentários, professor, assisti até o fim, professor, você está zumbizando mesmo, está bem doido, trocando as palavras, mas é isso, então filho, foco, fé, e tudo de bom, grande abraço, tchau. Tchau.